Fala pessoal, beleza? Murilo da Guiar Trailer Vou mostrar pra vocês aqui mais um Coruja 3.0 Saindo este vai pra São Paulo, capital Nós vamos embarcar ele lá na Segonha Vamos dar uma conferida nele aqui Vou mostrar ele pra vocês aqui Agora nós estamos vendendo ele aí Com a opção no chassi da Alco Opção não, já é de série então O chassi da Alco, né? Tem o freio novo, tem a rodinha convencional E também temos a caixa de ferramenta nova Olha que bacana que ficou Essa caixa de ferramenta O cliente pediu dois bujões de gás P5 E lá atrás fica o ar-condicionado escondido, certo? Então pessoal, nesse trailer aqui Nós temos um especial Que depois do lançamento O pessoal já tá pedindo Tem esse, tem muito mais aqui Olha só, a tampa traseira Como deck, né? Então ela é bipartida Metade pra baixo e metade pra cima Vamos dar uma conferida Vou abrir ela aqui pra vocês Aqui temos o outro lado do trailer Onde temos a porta de entrada Aqui temos o opcional da escadinha retrátil Olha só que prático Pra facilitar a entrada no trailer, certo? Aqui é a entrada oficial do trailer Então vamos entrar Eu vou abrir a tampa traseira Já pra vocês darem uma conferida No espaço que ficou Então pessoal, olha só Abrindo a parte de cima, né? Melhor você vir por fora Pra abrir o deck Bem prático E bem fácil Só destravar Aqui E temos O deck montado Aí o deck Uma plataforma, né? Onde você pode sentar aí Curtir o local Desfrutar Também é um espaço a mais De área útil Pra você Transitar aqui Até mesmo pra usar Poder usar a cozinha Da melhor forma, certo? Este trailer está equipado Com beliche Também com ventiladores, né? Ventilador De fácil acesso Você pode colocar aqui Ou ali Ou baixar o beliche Pra demonstrar pra vocês Então pessoal No beliche Demonstrado Olha só Como nós estamos aqui Bem bacana Não dá pra ligar o Ventilador Olha aqui É só Tem um sistema 12V Aqui nesse trailer E a geladeira 12V Os ventiladores 12V Funciona tudo 12V Exceto O ar-condicionado, né? Que o ar-condicionado Ele é Numa capacidade maior De amperagem Então não funciona Na bateria Mas esse trailer Tá tudo funcionando Vamos até ligar Aqui ele No inversor Olha só Liguei no inversor Bem prático Nos botonzinhos Agora Fica super prático E tudo funcionando Certo? Vou mostrar a cozinha Pra vocês Aqui nós temos um armário Como não tem micro-ondas E nem forno Então esse aqui Tem um armário Olha só Minha mão lá dentro Super grande E espaçoso Bastante espaço Nesse armário Que é interessante A geladeira também Bem espaçosa Uma geladeira 71 litros, né? Com Congelador Com congelador Aqui Também Bem espaçoso E ela já Funcionando 12V Como nós temos Uma placa solar grande Então ela funciona Muito bem E direto Porque Ela funciona Através Diretamente Da bateria E a placa solar Faz a função De carregar a bateria Vou mostrar um pouquinho Do quarto Aqui pra vocês Que é no quarto Convencional Nosso ar-condicionado Armários Bem grande Aqui dentro Também Bem espaçoso Vou botar Minha mão Aqui Dá um Barta espaço De armário Aqui dentro Também temos Nicho Aqui em cima E nas laterais Esse cliente pediu Mais ventiladorzinho Ventilador aqui E um Do outro lado Onde ali temos O controlador De placa solar MPPT Que funciona muito bem Duas janelas Estão com as cortinas E uma janela frontal Aqui Bem bacana Pra ventilar Bem o ambiente Munezinho de brinde Nossa mesa Articulada aqui Todas as posições Baixou a mesa Transformou em cama Tá pronto aí Pro cliente Certo? Temos aqui também O banheiro Ah, tem uma novidade Aqui, olha só Portinha de acesso Fica aqui, olha Pra secar a louça Pra ajudar A auxiliar A pia Ah, tem mais uma Mesinha aqui também, olha Essa ficou pequenininha Porque temos A tampa traseira, né O deck ali Influencia no tamanho Então conseguimos Uma pequenininha aqui Ah, nessa posição aqui Ficou uma bancada Super boa E super firme Aqui pra auxiliar A cozinha Quando não está usando O banheiro, né Agora vai usar o banheiro Vamos ter que fechar Ela, né E pra usar o banheiro Vamos dar uma espiadinha Lindo o que tem O pessoal fica nessa posição aqui Fechando, né Agora vai ter que visualizar Pelo outro lado Então na vista Aqui pelo outro lado Você fecha a porta aqui E tem todo o espaço De banho, certo? Aqui nós temos O chuveirinho Aqui temos a pia, né Com bomba articulada A piazinha de ralo infinito Sobrou lá E aqui Temos o registro Monocomando Nessa versão Fizemos aqui Um porta-toalha Aqui o chuveiro Fica escondido aqui O aquecedor de passagem H, certo? E é isso aí Você toma banho Aqui no deck Onde já tem Os ralos ali Dois ralinhos E o porta-pote Certo? Então pessoal Fechando o trailer aqui A gente consegue ver O detalhe final Da placa solar É uma placa de 340 amperes Então que nem eu falei Antes Tudo 12 volts Através do inversor Também vai funcionar Luzes e tomadas Tudo bem completinho Nesse trailer Que tá indo Pra São Paulo Trailer nós vamos Embarcar aí Lá na Segonha Já se inscrevam no canal Ative o sininho E bora Receber mais esse trailer Tudo de bom Pro cliente Fechou? Beleza pessoal?